Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este webinário do Portal Aves de Portugal. Hoje temos um orador convidado, que é o Afonso Rocha, que nos vai falar do borrelho de colar interrompida, que é uma pequena limícola que notifica o nosso país. Eu passo a apresentar o nosso convidado, o Afonso Rocha é investigador auxiliar do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e é também anilhador, responsável pelo grupo de anilhagem do Estuário do Tejo. E desde 2005 tem vindo a estudar a biologia da reprodução do borrelho de coleira interrompida nas salinas do Samoco, que fica perto da Alcochete, exatamente no Estuário do Tejo. E hoje vai-nos então falar mais em detalhe desta espécie para nós ficarmos a conhecer a situação em Portugal. Afonso, muito obrigado por teres aceitado o convite para vir hoje aqui falar um pouco sobre esta espécie e sobre o censo também que vai ter lugar em breve. E eu passo desde já a palavra para poderes falar sobre este borrelho. Bom, então boa noite a todos, desde já gostava de agradecer o convite que foi feito pelo Gonçalo para falar de uma espécie que muito me diz, porque eu fiz o meu estágio de licenciatura com esta espécie em 2003, onde estudei a biologia da reprodução na costa arnosa de Aveiro e depois, a partir de 2005, comecei a estudar esta espécie então nas salinas do Samoco. Por isso é algo, é uma espécie que tenho vindo a acompanhar já há algum tempo. Como o Gonçalo também já disse, esta espécie é uma pequena ave limícola, tem cerca de 16 centímetros de comprimento, 40 gramas de peso, pertence à família Caradridae e tem um estatuto cobaldo pouco preocupante, embora com populações em declínio. Ocorrem zonas costeiras arnosas, praias com sistemas donares e nas salinas, ocorre nos gestuários, rias ou lagoas costeiras, mas também em zonas interiores, desde algumas barragens, mas até zonas longe de zonas de água doce ou salgada, mas por exemplo pastagens salgadas no oeste europeu. Por isso ocorre uma grande diversidade de habitats. Em termos de pulmagem, e podemos ver aqui por esta imagem, é uma espécie com tons acastanhados nas asas, na zona dorsal, na zona ventral, peito, todo branco, e o seu nome deve-se este colar que apresenta no pescoço, que na parte posterior é interrompido. O bico é curto, de coloração preta, as patas são pretas e um pouco compridas. Esta espécie apresenta um dimorfismo sexual na pulmagem, podemos ver aqui nas imagens em cima uma fêmea, e embaixo um macho. No caso dos machos, esta coleira apresenta uma coloração escura, enquanto nas fêmeas é castanhada, eu costumo dizer sempre que a coloração da coleira nas fêmeas tem a mesma tonalidade da parte dorsal, e isso vê-se aqui nesta fotografia. Na pulmagem nupcial, o macho apresenta uma risca preta na fronte, a coroa e a nuca são arruivadas, e uma risca preta que vai desde a base do bico, estendendo-se até à parte posterior do olho, em ambos os lados da face. Também é bastante visível aqui nesta imagem. A espécie pode ser confundida com outras espécies que ocorrem no país, sobretudo na fase de juvenil, ou seja, quando estas colorações não são tão marcadas. Nomeadamente no caso da curação das patas, podemos ver aqui a juvenil tem um tom mais verdeado, e eu coloquei aqui uma das espécies que pode ser confundida com o caso do borrelho grande coleiro, carados e a tícola, também no estado de juvenil, quando toda esta espécie apresenta uma coloração do colar e mesmo as marcas na cabeça mais escuras do que no caso dos carados alexandrinos, e outra espécie, embora não partilhem exatamente os mesmos habitats, que é o carados dúbios, realmente mais associado a águas doces, mas quando juvenil assemelha-se um pouco a esta espécie. Contudo, no caso dos dúbios, a curação das patas é mais amarelada, é visível também o anel orbital amarelo, e o colar também normalmente é mais marcado. Pronto, e só para dar um enquadramento um pouco da espécie, e algumas espécies que poderiam ser confundíveis com o carados alexandrinos. Esta espécie apresenta uma grande distribuição, podemos ver aqui no mapa, que vai desde o oeste da Europa até o oeste da Ásia, e ainda inclui a África. Vemos que a verde, que a espécie é residente, distribui-se aqui ao longo destas regiões costeiras, desde a Europa, África, sul da Ásia, e depois as populações migradoras vão-se reproduzir desde o oeste europeu até o oeste asiático, esta curação amarela, zona dos territórios de nidificação, e vão invernar mais a sul, ou seja, estas manchas azuis, desde a África ao sul da Ásia. Há uns anos atrás esta espécie também era dada para os Estados Unidos, mas foi separada e agora já são espécies diferentes, ou seja, no norte dos Estados Unidos são os carados nervosos e aqui são os carados alexandrinos. Em termos das populações reprodutoras, fui buscar aqui esta imagem do último Atlas europeu das aves nidificantes, se eu agora em 2020, e podemos ver que a espécie ocorre como nidificante ao longo da costa europeia, e é sobretudo abundante na costa do Mediterrâneo, pode ver aqui, Espanha, França, depois aqui Itália, Turquia, e depois ocorre ainda aqui nas margens do Mar Negro e também aqui no Cáspio. Se repararem, aqui em Portugal estes estircos são cinzentos, ou seja, não foi a facultade de informação sobre a abundância da espécie em Portugal, o que para os tempos ocorre, eu acho que é uma falha um pouco grave. Então, em termos das tendências destas populações, nós fizemos um trabalho com uma colega, Suzane, que teve a analisar todos os dados publicados entre 1940 a 2020, para cinco regiões biogeográficas, podem ver aqui do lado esquerdo da tabela, e os vários países que constituem essas regiões, e de uma forma geral, esta espécie apresenta, estas populações repertoras desta espécie apresenta uma tendência negativa, podemos ver aqui por estas setas, embora em alguns países, caso de França, caso de Portugal, que vamos falar um pouco mais à frente, Chipre, Croácia, Eslovénia, as populações estejam a crescer, e no caso de Itália, parece que está, estava. Bom, eu volto aqui a falar de Portugal, porque eu tenho alguma dificuldade aqui em entender estes dados, mas nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas de uma forma geral, o que eu vos queria mostrar é que esta população, estas populações repertoras, de uma forma geral, estão em declínio. Alguns países, por causa da Suécia e da Noruega, ela já se extinguiu como repertora. E as causas para este declínio, podemos ver aqui nesta tabela, onde tem a porcentagem por essas cinco regiões biogeográficas, tem aqui um mapa do lado direito onde consegue identificar essas áreas e corresponder às cores. Portugal entra aqui na parte do Mediterrâneo Oeste e podemos ver que os principais fatores são a perturbação humana, a perda de habitat ou a sua degradação, a predação, a presença de plantas invasoras, posição da água, linhas elétricas, questões atmosféricas. E aqui a parte do Mediterrâneo Oeste ainda não está identificado como um problema, mas eu acho que vai ser uma situação que cada vez mais se está a verificar e que daqui a uns tempos, isso também vai ser um dos problemas associados ao declínio das populações nestas áreas. Depois também em dotação pelas marés, pelo subido dos níveis do mar e em alguns casos também ainda pela caça. Estas fotografias que demonstram um pouco o que aparecia aí nas barras, ou seja, aqui do lado esquerdo temos aqui a perdação do ninho de caralhos aleixandrinos por gralhos, ou seja, perdedores aéreos como as gralhas, as pegas, em alguns casos gaivotas, noutros ainda o caso das salinas, que servem também de refúgio para o mar para muitas limícolas, o caso das arenárias do mar, há muitos casos de depredação dos ninhos dos aleixandrinos por arenária. Do lado direito a pressão humana, cada vez nas praias, assim que surge o bom tempo, as praias são invadidas por pessoas. Depois cá embaixo a subida do nível do mar, a erosão, ou seja, a perda de habitat, associado a isso também a limpeza das praias, comum assim que começa a época balneária, e os ninhos dos borralhos nestas zonas costeiras estão muito associados aos tritos que ocorrem na praia, e com essas limpezas são destruídos os ninhos, e depois as condições climáticas adversas, ou seja, esta fotografia que está aqui no canto inferior direito de uma fêmea de aleixandrino, estoicamente aqui a tentar proteger os ovos desta chuvada, que ocorreu mais menos há um ano, aqui também no Samuco, ou seja, estas chuvas tardias têm um impacto muito grande também no sucesso da reprodução destas espécies. Então em termos de estatuto de conservação da espécie em Portugal, no continente é pouco preocupante, ou seja, o mesmo estatuto que tem a nível global. Nos Açores existe informação insuficiente, e na Madeira está criticamente em perigo, com certeza isso deve-se hoje ao número reduzido de casais que aí se reproduz. Esta informação vem no livro do Vermelho dos Vertebrados de Portugal 2005. Quanto à fenologia, tanto no continente, nos Açores e Madeira, a espécie pode ser residente, migrador de passagem e invernante. Falo aqui um bocadinho, saio aqui um bocadinho fora das populações nidificantes, para também dar uma perspectiva da população invernante. Decorre um projeto que é o projeto Ardenária, que tem recolhido informação muito relevante para a espécie, porque nós podemos ver aqui neste mapa a quantidade de aves que ocorre aqui na faixa costeira, e consoante a dimensão daqueles círculos, o número de aves é registrado. E foram então estimados cerca de entre 3 a 4 mil indivíduos invernantes em Portugal, e um trabalho também extraído deste projeto. Podemos ver que aqui, entre as espécies contadas, com os carádeos auxandrinos, grande parte, ou seja, quase 3 mil das aves contadas foram contagens em zonas estuarinas, e pouco mais de 600 aves ao longo da costa, ou seja, os estuários desempenham aqui um papel importante. E depois aqui no mapa da direita podemos ver a densidade de aves, e vemos que a zona norte tem bastantes aves, mas depois ali também a zona de Peniche e a zona ali do estuário do Sado. Isto é uma perspectiva da população invernante. Depois para a população invernante imigratória eu fui buscar um trabalho de um coleiro alemão que eu tenho trabalhado, e este mapa do lado direito mostra aqui estes círculos, são zonas, ou seja, são aves que foram recapturadas nesses vocais, ou seja, ele trabalha com uma população reprodutora no norte da Alemanha, onde há essa estrela, e depois as aves vão sendo controladas aqui mais para a sul da Europa, e temos aqui Portugal, Espanha também com alguns indivíduos, França, para dizer que alguns desses indivíduos invernam aqui ou passam aqui na sua migração. Mais recentemente ele colocou dois GPS, na realidade colocou mais GPS, mas só obteve informação de duas aves. Uma delas vem invernar ao Montijo, ou seja, aqui no estuário do Tejo, podemos ver aqui em baixo do lado esquerdo, estes pontos é a localização da ave aqui no estuário do Tejo, aqui no Montijo, aquele quadradinho ali amarelo mostra um sítio que a ave utiliza como refúgio para ir a mar, e é nada mais nada menos que o telhado de um antigo armazém. Mas depois tem outra ave que fez uma migração completamente diferente. Temos esta aqui mais em baixo, que foi até ao Senegal, aqui ao delta do Salão. Por isso temos aves de populações que nirificam mais a norte, que passam aqui o inverno, aqui em Portugal, mas outras que podem utilizar, neste caso essa ave não a utilizou Portugal, mas pode utilizar aqui o nosso território para depois deslocar-se mais para a sul. Através também de anilhas coloridas, sabemos que existem bastantes efetivos que nirificam na costa oeste francesa, que depois se invernam na costa portuguesa. Agora voltando às populações reprodutoras, em Portugal temos aqui os dados do último ato das aves nirificantes, de 2008, e podemos ver que aqui no mapa da esquerda, que a distribuição das aves reprodutoras é um pouco semelhante à distribuição que vimos para o período de invernada. Ou seja, a espécie reproduz-se ao longo da costa portuguesa, depois surge também ainda dentro, nos estuários, o estuário do Tejo, do Sado, da Ria Formosa, e depois ainda em algumas zonas ali sobretudo no Alquevo, as zonas interiores. Ocorre ainda como reportou nas ilhas, nos Açores como da Madeira, na Madeira em Porto Santo, nos Açores na Terceira, e é sobretudo importante, ou seja, há uma população mais numerosa na ilha de Santa Maria. Então a espécie reproduz em Portugal entre os meses de março a julho. Eu lembro quando comecei a estudar a espécie em 2005, em meados de março já começávamos a observar bastantes ninhos, e atualmente estamos com quase um mês envolvidos estes anos, tem havido uma regressão, um atraso no início da época reputora, e atualmente estamos com cerca de um mês de atraso, ou seja, começamos a ver os primeiros ninhos a meio de abril. E depois às vezes tendo-se um pouco mais para o início de agosto, mas não muito mais, ou seja, o que está a acontecer é que o período reputor desta espécie está a diminuir. Então já vimos que em termos de habitat, em Portugal a espécie nidifica sobretudo em zonas de praia, com alguns sistemas donares e nas salinas. Esta população é poligâmica, ou seja, tanto o macho como a fêmea podem criar com outros parceiros durante o mesmo período reputor e depois em épocas diferentes. Também com parceiros diferentes. Nidifica no sol, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Juntando algumas pedrinhas, ou neste caso aqui partes de caranguejo, isto é um ninho nas salinas. E as salinas também servem de refúgio de paraimar, por exemplo, para gaivotas, que depois regurgitam o resto de alimento e muitas vezes têm partes de caranguejo. Então os alixandrinos, normalmente o macho constrói, vai escavando vários ninhos. Atrai a fêmea, por aí digamos que ela é que vai escolher qual será essa cavidade onde vai colocar os ovos e depois o macho vai enfeitando esse ninho ou com pedrinhas ou com pequenos objetos que vai encontrando na zona. podem criar de forma ensalada ou em colónias espersas, que também podem ser mistas. Por exemplo, nas salinas é comum a espécie criar juntamente com a stertonas albifrons ou emantopes e emantopes. Depois também surgem ninhos em habitados um pouco menos naturais, que é este estacionamento no Barreiro, ou seja, sobre uma zona com alcatrão. Este casal de borrelhos decidiu construir o ninho aqui no meio destas pedras. Neste caso juntou-lhe um bocadinho de gravilha mais fina e fez assim aí o seu ninho. Então as posturas são normalmente de três ovos, uma postura completa. Os ovos têm esta tonalidade, este tom assim creme, com estas pintas, riscas enrolares. A incubação é partilhada por ambos os sexos, mas de forma diferente, ou seja, as fêmeas, que nós podemos ver aqui neste gráfico, que tem a proporção do período de incubação dos machos à azul e das fêmeas a vermelho, e vemos que as fêmeas incubam sobretudo durante o período diurno e os machos, nós acompanhamos o gráfico, por exemplo, das fêmeas, por volta ali das seis horas, ou seja, mais ao final do dia, as fêmeas saem dos ninhos e tomam a sua posição os machos, que vão incubar depois durante todo o período noturno. Também em alturas que a temperatura é muito elevada e ao nível do solo a temperatura pode facilmente superar os 45 graus, os machos podem ajudar nesses períodos mais quentes e revezam-se com as fêmeas. É comum em períodos muito quentes as aves saírem do ninho, irem às zonas com água, molharem as penas do ventre e depois cobrirem os ovos para arrefecê-los um pouco. A população, esta espécie, algumas das aves desertam a sua prola, é mais comum na fase das crias do que na fase da incubação, ou seja, um dos progenitores abandona as suas crias e só um deles toma conta dessas crias, e normalmente é quando há um invisimente da população, ou seja, se houver mais machos na população, que é o caso português, as fêmeas tendem, depois das crias, e poder abandonar a sua prova, deixando o macho ao cuidar das suas crias. Esta fotografia ilustra o macho a cuidar das crias. E também se verifica o oposto, ou seja, quando há muitas fêmeas, o macho abandona a sua prola e como há muitas fêmeas disponíveis, pode voltar a acasalar dentro do mesmo período de reprodutor. O período de incubação é de cerca entre 25 a 26 dias. As crias depois nascem, elas nascem com cerca de 6 gramas, como esta cria que está aqui, e depois levam cerca de 4 a 5 semanas a tornarem-se independente. As crias nascem e a partir que ecolodem, que têm logo muita mobilidade, os adultos não as alimentam, apenas encaminham essas crias para os locais de alimentação e protegem-nas contra predadores e, por exemplo, da temperatura, como vimos aqui o macho a cobri-las com as venas e com as asas. O sucesso destas populações reprodutoras é relativamente baixo, nós já vimos ali as razões para que isso ocorra. Podemos incrementar ou um incremento do sucesso reprodutor quando as espécies se reproduzem em colônias mistas, por exemplo, nas salinas, é comum a espécie se reproduzir juntamente com o imantopso, imantopso ou com o sterno albifróns, que são espécies que são muito mais agressivas na defesa dos ninhos contra predadores e os borrelhos, neste caso, vão beneficiar dessa agressividade e vão se sentir mais protegidos e, neste caso, essa agressividade vai também proteger os seus ninhos e podemos, para além disso, também proteger os ninhos utilizando grados. É uma técnica que temos levado a cabo nas salinas, sobretudo nos últimos anos, devido ao aumento da predação, mas também sei que há muitos locais, sobretudo ao longo da costa portuguesa e espanhola, que se tem que estar a trabalhar muito neste sentido. Tem aqui um pequeno vídeo que mostra, ou seja, é uma câmara colocada dentro de uma destes, junto a um ninho, que está protegido por uma destas armações. Nós podemos ver a fêmea aproximar-se, a câmara tinha sido posta há pouco tempo e a fêmea ainda está um pouco desconfiada. Agora, gostava que reparassem, nas penas da zona ventral, ela vai baixá-las, para depois se deitar sobre os ovos, estão vendo? E ela faz isso porque é porque na zona abdominal ela ficou sem penas, elas tiram as penas para ficar com uma zona de pele nua, que permite então entrar em contato com os ovos e transmitir a sua temperatura corporal aos ovos e assim ter uma temperatura adequada à incubação dos ovos. Vimos naquelas, naquele mapa da distribuição das, da espécie a nível europeu, que Portugal era um dos estados onde a população era residente, mas o trabalho que temos desenvolvido no estuário do Tejo, sobretudo nasceu e no Samuco, onde a níri ficam cerca de 50 casais e que a taxa de eclosão dos ovos é de cerca de 25%. Quando começámos a estudar esta ave, ou seja, a colocar anilhas de cor, e nós podemos ver aqui nesta imagem, esta ave com o esquema que existe para Portugal, ou seja, duas anilhas coloridas no tarso, que é esta parte da pata da ave, duas anilhas coloridas no tarso esquerdo, depois uma anilha amarela, e isso é a anilha que marca o código para Portugal na tíbia direita, e depois a combinação de uma anilha colorida e uma anilha metálica. Esta é a combinação que nós utilizamos para Portugal, neste caso para o Samuco, que tem aqui na margem esquerda do estuário do Tejo, que é atravessado pelo ponto vasto da gama, que não está aqui na imagem, mas é na parte sul onde atravessa, é atravessado pelo ponto. E então, nós começámos a marcar estas aves desde 2005, e até agora já marcámos cerca de 461 aves, e o que verificámos é que depois durante o inverno, nas salinas de Samuco, nem todas as aves estavam presentes, ou seja, nós verificámos que apenas entre 15% a 30% destas aves que se reproduziam lá, é que ficavam lá durante todo o ano. Então começámos a tentar perceber se havia aqui algum tipo de migração e que pusesse em causa esta ideia das aves serem residentes. Mas passado todos estes anos, só tivemos ainda três observações da espécie fora das salinas de Samuco, temos uma no norte de Espanha, temos uma no Douro, onde a ave está-se a reproducir atualmente, e temos outra na Fuseta. Então pensámos que o melhor era tentar perceber para onde é que elas iam, e em 2018 colocámos 50 geolocalizadores, aparelhos que medem a intensidade luminosa, cerca de 0.7 gramas, em 27 fêmeas e 23 machos. Podemos ver aqui o aparelho, na imagem ao centro, que tem estas argolas, é o arnês, que passamos nas patas da ave e depois o aparelho fica localizado no dorso, um pouco acima do uropígio. Podemos ver na imagem do lado esquerdo, esta seta a indicar, aqui é o altinho, que é o sensor de luz, que é esta parte aí. Este sensor é que vai então medir a intensidade luminosa e depois cria um espectro de luz, e podemos ver onde é que são o início do dia, o nascer do sol e depois o pôr do sol. Contudo, como a espécie ocorre em zonas urbanas, onde há muita poluição luminosa, por vezes depois temos muito ruído, podemos ver aqui em março ou em maio, onde a espécie estava a se reproduzir, aqui debaixo da gama temos aqui um grande ruído, ou seja, uma grande mistura entre os períodos de pôr do sol e o nascer do sol, mas isso teve-se essa luminosidade. Bom, estes aparelhos são bons porque são leves e permitem utilizar nesta espécie, contudo têm erros grandes, cerca de 200 quilómetros. Então, o que é que nós até ao momento descobrimos? Nós conseguimos recolher 15 destes dispositivos, em 6 fêmeas e depois 9 machos, e eles criam-nos uma nuvem de pontos com diferentes cores, consoante a época do ano. Eu queria-vos dizer que, para prestar atenção a estes círculos maiores, ou seja, o período de primavera e outono ocorre aqui no histórico do Tejo, ou seja, faz sentido, é onde elas vão reproduzir e vão chegar mais cedo e vão ficar um pouco até mais tarde. Mas depois, este círculo aqui é o centro da zona de infernado, ou seja, esta ave, embora haja este erro todo, vai passar o inverte um pouco mais a norte. Aqui outro exemplo. Neste caso só temos dois períodos, temos o outono à mesma equipostuário do Tejo, mas o período de infernado é mais a norte, embora haja este erro. Mas também, outro exemplo que eu tenho aqui, mostra-nos o oposto. Temos aqui, neste caso, este aparelho recolhendo a informação durante dois anos, temos aqui os períodos de outono e primavera, e temos estes dois períodos aqui, dois invernos, em que a ave passou mais a sul, ou seja, um pouco diferente da distribuição das outras aves que tínhamos visto. Ou seja, a população reprodutora é residente, mas parte desta, porque já sabemos que uma é fixa aos locais de reprodução, está lá todo o ano, mas a outra parte vai invernar em áreas distintas do território. E este ano vamos dar outro passo. Vamos utilizar outra tecnologia, que são logo a GPS, vamos colocar 20, na realidade desses 20 anos falta colocar 7, e podemos substituir, como o caso deste borreiro aqui, retirámos mais um geolocalizador, ou seja, ainda vamos ter que ler essa informação, e substituímos então por este aparelho, que é muito mais preciso, ou seja, tem um erro de apenas alguns metros, e isso permite-nos, irá permitir-nos então comparar essas duas informações, ver então de forma mais fina para onde é que eles estão a invernar, e neste caso estes aparelhos vão-nos indicar quando estas aves estão-se a reproduzir, quais as áreas que estão a utilizar, por exemplo, áreas de alimentação importantes para a espécie, mas também quando por exemplo, se elas perderem a postura por predação, para onde é que essas aves, neste caso estamos a marcar machos e fêmeas, saber se os machos ou as fêmeas, quem é que percorre maiores distâncias, vão procurar parceiros mais distantes, ou se ficam mais restringidos restringidos a esta área. Eu há pouco falei-vos das tendências das populações, e disse que ia falar um pouco mais da tendência da população reputora portuguesa, porque, e nós analisámos estes dados com a informação que estava publicada, ou seja, desde os atos das aves nirificantes, mas também da informação que é enviada para a BirdLife, e verificamos que esta população portuguesa tem um aumento em períodos de 2002 e depois de 2015, ou seja, quando há essa informação. Contudo, este aumento é contrariado pelas populações que nós seguimos, nomeadamente esta das salinas de Samoa. Nós vemos aqui este gráfico, podem ver o número de ninhos, desde 2002 a 2020, em que há um declínio acentuado do número de ninhos que é detectado, ou seja, há menos aves a criar nas salinas, e vai contrariar um pouco esse aumento que é visto de uma forma nacional. Ou seja, será importante melhorar a estimativa da população reputora em Portugal, e para isso vai ser realizado o Censo Nacional, agora este ano, com início já no fim deste mês. E é desse Censo que agora eu gostava de falar um pouco. Então, o Censo Nacional do Borrelho de Clare Interrompida, que eu estou a organizar juntamente com o ICNF, pretende obter uma estimativa atual e robusta desta população reputora. Temos verificado, nos últimos anos, um declínio a nível local, do número de casais, mas também do sucesso reputor, e isto sugere um declínio a nível nacional. Grande parte do território será coberto pelo ICN, através dos seus técnicos e vigilantes, ou seja, das áreas protegidas. Contudo, entre essas áreas ainda existem muitas quadrícolas do país sem cobertura, e qualquer pessoa que esteja interessada pode participar na cobertura destas áreas. O período de contagem inicia-se já dia 29, e vai-se prolongar até o dia 27 de junho. É o período com maior intensidade de nidificação, ou seja, quando nós observamos o maior número de ninhos. Pretende-se que o observador, numa única visita, percorra os habitat mais propícios à ocorrência da espécie e registre o máximo de borrelhos em cada tétrada. Os observadores devem contar, tanto os machos como as fêmeas, ou seja, individualizar por sexo, quando isso é possível, por causa desta diferença do número de machos e fêmeas nas populações reputoras. Podem ainda detectar a presença de ninhos com ovos, borrelhos a acompanhar crias, toda essa informação é relevante e pode ser incluída na folha de registro. Os borrelhos nidificam numa série de habitats, sendo os mais comuns as prédios arnosas com cordão de donar e as salinas, e as aves quando estão no ninho passam facilmente despercebidas. Ou seja, já vimos que as fêmeas é que incubam maioritariamente durante o dia, a pulmagem muito clara das fêmeas faz com que sejam difíceis de estar nos ninhos, e então nas praias arnosas os observadores devem cobrir toda a zona entre os detritos da linha pré-mar e o início do cordão de donar, muitas vezes é fazendo um zig-zag, pois só a aproximação de sítios onde hajam aves em cubar é que faz com que elas abandonem os ninhos e sejam detetadas. E nas salinas, fazendo percussão dos congos, de forma a cobrir a área da salina, mas também os caminhos entre as salinas, sobretudo em zonas com reduzida vegetação, ou seja, alguns borrelhos também vão criar aí nesses locais. Para referir que, embora se percorra as zonas onde as aves estão a incubar, a ideia também causa a menor perturbação possível e o censo não está direcionado para a detecção de ninhos, ou seja, o objetivo não é perder tempo a detetar esses ninhos, porque isso ainda vai causar mais perturbação. Depois das contagens, os observadores devem então enviar os seus registros o mais atempadamente possível e se possível, antes do dia 15 de julho, para este contacto de e-mail. Então, é facultada uma folha de registro, onde o observador pode preencher todos estes campos, porque por linha o observador deve incluir uma tétrada, ou seja, temos aqui o número da quadrícola e acrescentam a letra da tétrada, preenche com a data, e depois em termos de cobertura podemos ver aqui esta tétrada tem aqui que o observador percorreu toda esta zona da costa, e pode dizer que tem uma cobertura de 100%, se cobrisse apenas 50% desta praia, incluiria aqui os 50%, pode identificar o número de machos, que observou o número de fêmeas, no caso de não conseguir identificar os sexos, pode incluir o número de indivíduos, desses indivíduos, machos ou fêmeas, pode dizer o número que encontrou com crias, o número de ninhos, com ovos, e ainda incluir outras espécies. Por exemplo, caso em algumas zonas reaformosas, em que há muitas externas albifrões a nidificar juntamente com os ovos sanguinos, também pode registrar essas observações. No caso das salinas, também existe imantópolis, também pode registrar esses indivíduos, ou outras espécies de avos aquáticas que acha que seja importante. Depois, é pedido aos observadores que também preencham as ameaças que detectaram, pôs aqui um exemplo, por exemplo, 20 banhistas junto ao local de nidificação, seja perturbação humana, ou por exemplo, no caso de uma linha elétrica, só uma zona de água utilizada para as aves, também pode ser uma causa de mortalidade das aves, e é importante referir isso. Ou outras notas, que acho relevante. Por exemplo, puse aqui o exemplo de detectar alguma ave com anilhas de cor, a registrar essa informação. Há grupos a marcar esta espécie no norte da Galiza, e que depois há aves dessas que correm também na nossa costa, ou mesmo das aves marcadas por nós no TES, que também depois dispersam por outras zonas. Relativamente à cobertura, temos aqui vários, aqui neste mapa, aqui de Viana do Castelo, podemos ver que as tétradas a verde já têm observadores atribuídos, a azul vão ser realizadas pelo ICNF, as que não estão coloridas ainda não foram atribuídas. E temos algumas falhas, como o caso aqui do sul de Viana do Castelo, aqui o sul, todas estas na região norte, o sul da Apulia, e depois aqui na região centro-norte, entre Ovar e Esmoriz. Na zona centro, entre a Figueira da Foz e a Aveia, temos aqui uma zona relativamente grande, que ainda não está coberta, estamos a ver se o ICN consegue confirmar que tem aqui um observador, senão vamos ter também, tentar arranjar observadores para esta área. Na zona soa, ainda temos aqui uma falha, por exemplo, no Histório do TES, aqui entre Alverca e Sacavém, onde há zonas que a espécie nidifica, ou aqui em Sesim, embora o habitat já não seja tão propício, também ainda temos uma falha. O que é importante era, se houver alguém interessado, nos contacte, porque de certo que poderemos ter áreas ainda para cobrir, ou no caso do ICN, já ter coberto essas áreas, ter também zonas de controle, seja mais finas, para depois calibrar os nossos totais para determinadas zonas. Por isso, toda a ajuda é bem-vinda. Pronto, e termino assim, pedindo a colaboração de todos, então, para o censo do Borreiro de Coréia Interrompida. Se tiverem mais alguma questão, ou estejam interessados em participar, enviem-me um e-mail e basta-me agradecer pela vossa atenção. Obrigado.